Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo GTA Online com as localizações diárias Lembrando que hoje, quinta-feira, galera, que eu tô gravando esse vídeo Quinta-feira, zona aí, dia 14 de setembro Atualizou aqui o GTA, mano, com as novidades aí nas armas, nas lojas de armas, né, na GAMVAN E também chegou novidade, mano, inclusive, essa roupa aqui que eu tô usando É uma roupa nova que você entrando aí no GTA hoje Você vai tá desbloqueando essa roupa aqui Não só ela, também como outras roupas, tá? Outros trajes, são três trajes É essa aqui que é a do Franklin Vai tá desbloqueando a roupa do Michael e a roupa do Trevor, tá, beleza? São as três roupas que vão tá chegando aí pra vocês hoje Só você entrar no jogo e já tá desbloqueando essas roupas E se você quer saber como é que eu coloquei esse chapeuzinho aí, mano Espera aí que é a tardezinha Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá colocando esse chapeuzinho nessa roupa, tá? No videozinho da tarde Então se inscreve e ativa a notificação, beleza? E bora já aqui pra localização do primeiro traficante de hoje, tá? Que ele tá aqui atrás desse prédio aqui, desse estacionamento Repetiu, ontem ele tava aqui e hoje ele veio aqui novamente, tá? Pra você se localizar melhor, mano Tem aqui essa loja aqui, tá? De carro aqui, né? Alô, Santos Custo número 3 E aqui atrás desse estacionamento Você vai tá encontrando o carro O carro não, você vai tá encontrando o traficante aqui atrás, tá? Que é esse aqui, ó Esse aqui é o primeiro traficante Você vai tá vendendo aí seus produtos pra ele Esse aqui são os produtos que ele tá pegando aí, beleza? E hoje também, galera Chegou o novo carro aí, né? O Bravado Hotfire lá Então, olha lá ele lá É aquele ali Ainda não tá atunado Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando a atunagem dele Cara, é um carrão muito louco, mano Olha aí que da hora, mano Mas sem enrolação Vamos lá pra segunda localização, beleza? O primeiro localização tá ali E vamos lá pra segunda localização agora Já a segunda localização, galera Tá bem aqui próximo do cassino Tá saindo ali do cassino Você vai vir aqui nesse posto aqui Você vai tá encontrando aqui atrás, tá? O segundo traficante Eu vou tá mostrando aqui a localização dele Ele tá aqui atrás Esse aqui é o segundo traficante Olha aí, ó Esse aqui é o segundo traficante Só você chegar aqui, ó No mapa Como eu falei, tá próximo do cassino O cassino tá aqui Você passa pra esse outro lado aqui Ou se preferir Pega de ponto de referência A loja número 9, tá? Que também vai tá bem próximo a ele E bora lá já pra terceira localização Que o vídeo não ficar longo Deixa o like, galera Bora lá pra terceira localização Já a terceira localização, galerinha Tá aqui, ó Na usina de Palm Taylor, beleza? Só você chegar aqui Aqui, ó A usina elétrica de Palm Taylor Ele tá aqui atrás, ó Vou entrar aqui, ó Esse carinha que tá aqui dentro da usina Vou botar a ver aqui no mapa Pra vocês aqui Mostrando a localização certinha dele, ó Tá? Aqui na usina elétrica de Palm Taylor Isso aqui não tem ponto de referência fixo, tá? A não ser mais perto Seria essa lojinha aqui A loja número 4 Você vir reto pra cá E você vai tá localizando ele aqui, né? Ou se você estiver utilizando teleport Igual eu ensinei dois vídeos atrás Você pode pegar esses eventos que tem aqui Pra teleportar pra cá A gente tá encontrando ele bem aí Beleza? É aquele carinha que tá ali, ó Fechou? Bora agora Pra localização da Ganvan E galera A Ganvan de hoje, mano Tá muito da hora A Ganvan de hoje, galera Tem muita coisa Tem muita arma da hora que chegou lá Eu achei que o Ganhão Elétrico não ia tá E ele tá de volta, galera Vamos lá ver o Ganhão Elétrico de novo Ele tá de novo na cozinha Além dele, chegou outras armas lá Pra você que tá querendo pegar aí Então, essa é a hora Bora lá E a Ganvan de hoje, galera Tá aqui no Mar Alamo Tá aqui nessa baía aqui do Mar Alamo Só você virar aqui Deixa eu vir aqui, ó Ó aqui, ela tá bem aqui, ó Tá fácil, mano Pra caramba, pra achar ela Chegando aqui no Mar Alamo Que é essa baía zona aqui Que tem aqui Essa aqui é a localização, tá Ponto de referência Você pode pegar aqui Essa Amunation aqui Número 1 Tá, também Como pode pegar também Essas lojinhas aqui Tá, mas não tem segredo não Mano, você chegou aqui Nesse ponto aqui, ó Só você descer reto aqui E já vai tá spawnando aí No seu mapa E você vai encontrar ela aqui Fácil, fácil, tá Chegando aqui no carinha Aqui no carinha Vamos falar aqui As armas que estão disponíveis Como eu disse Eu achei o Ganhão Elétrico Não ia vir E tá aqui ele, mano Essa semana tá muito boa Porque tem Ganhão Elétrico Estruidora de lá O Pnef do Anomizador Aralto Infernal Lança-Fogos, ó Por você que tava querendo Comprar aí Suas munições de lança-fogos Tá aqui agora SMG Tática Micro SMG, tá Que inclusive Tá com uma estampa nova Carabina E o RPG Que também tá com estampa nova Que você tá ganhando de graça Essa estampa Essa pintura Essa pintura aqui Ela não tá Ela aqui, ó Acabamento Acabamento do Tio Trevo Ela tá aqui Vai tá de graça Pra vocês também Essa E essa também Esse acabamento Aqui também vai tá de graça Só que ele não aparece aqui Você tem que ir na loja de arma Pra pegar aquele acabamento ali Beleza? Então galera Tá muito top Essa semana Bora lá pro baú do naufrágio Já Pra gente finalizar o videozão aí Tá muito da hora E mais uma vez Galera Se tu quer ver como é que eu coloquei Esse chapéuzinho aqui No meu personagem Pera aí que a tarde Vou tá fazendo um videozinho aí Então se inscreve E ativa a notificação E bora lá agora Pra localização aí Do baú do naufrágio Já o baú do naufrágio De hoje, galera Vai tá aqui, ó Você vai ter que vir aqui Na floresta No paleto, tá? Nessa florestazinha Que tem aqui, ó Você vai descer por aqui Já vou tá abrindo o mapa aí Pra vocês Ó, vem por aqui Ele vai tá nessa praiazinha aqui Só você ver aqui no final Tá vendo esse biquinho aqui no mapa Que tem ali, ó Um biquinho Esquece a ponta aqui, ó Você vem pra cá Tá? Vira aqui Esse carro derrapou pra caramba, mano Ele é pra drift, eu acho, né? Você vem aqui, ó Reto aqui E vai tá aqui nessa Nessas pedras aqui Preda Aqui nessa pedra aqui Você vai tá encontrando aqui O baú, tá? Beleza? Esse aqui é o baú do naufrágio de hoje Lembrando que são sete baús Pra você tá desbloqueando O traje da fronteira Beleza? Pronto Já peguei ele aqui E você ganha 25 mil Ou 2 mil de IRP Pra você tá subindo aí A sua coisa, tá? O seu level da sua conta Beleza? Quando você for sair daqui Tem que tomar cuidado Por causa da água aqui Pra não perder o seu veículo Beleza? Saímos aqui E prontinho, galera Essas são as localizações Tá? Incluindo aí o carro novo, né? Trajes novos Tudo isso aqui disponível Os trajes, galera Como eu falei É só você entrar no No GTA hoje Que vai tá desbloqueando Essa roupa aqui Bem como também as outras Beleza? Que eu tava mostrando Mostrei ali no começo do vídeo Pra vocês, beleza? Então deixa o likezão Tamo junto É nóis Valeu Fui